Como John D. Rockefeller viveu sob tempo emprestado por 45 anos John D. Rockefeller, o pai, acumulou seu primeiro milhão aos 33 anos de idade e aos 43 já havia construído o maior monopólio que o mundo já viu a grande Standard Oil Company Mas onde ele estava aos 43 anos? A preocupação o pegou aos 43 anos A preocupação e a vida de alta tensão já tinham arruinado a sua saúde Aos 53 anos ele parecia uma múmia, disse John K. Winkler Um de seus biógrafos Aos 53 anos Rockefeller foi atacado por enfermidades digestivas místicas que causaram a queda dos seus cabelos e até dos cílios exceto por uma camada fina nas sobrancelhas A sua condição era tão séria, disse Winkler, que durante um tempo John D. teve que subsistir a base de leite humano De acordo com os médicos, ele tinha alopecia, uma forma de calvície que muitas vezes pode ter causas emocionais Ele parecia tão assustador com sua calvície que tentou usar um solidel Mais tarde, mandou fazer algumas perucas 500 dólares cada uma E usou perucas prateadas pelo resto da sua vida Originalmente, Rockefeller foi abençoado com uma constituição de ferro Criado numa fazenda, ele tinha ombros fortes, uma postura ereta e era forte e veloz no seu andar Mas aos 53 anos, quando a maioria dos homens está no seu auge, os seus ombros estavam caídos e caminhava com passos morosos Quando ele olhava no espelho, disse John Tiflin, outro de seus biógrafos, via um velho O trabalho incessante, a preocupação constante, as noites mal dormidas e a falta de exercício e descanso Estavam começando a mostrar suas consequências Ele era o homem mais rico do mundo Mas tinha que viver com uma dieta que até um pobre desprezaria O seu salário na época era de um milhão de dólares por semana Mais dois dólares por semana, provavelmente pagariam pelo alimento que ele podia comer Leite acidulado e algumas bolachas salgadas foi o que o médico prescreveu A sua pele havia perdido a cor, parecia um velho pergaminho esticado por cima dos ossos E nada a não ser os cuidados médicos, os melhores que o dinheiro podia comprar, o impediram de morrer aos 53 anos Como é que preocupação? Choque Pressão alta e a alta tensão da vida Ele literalmente se conduziu à beira da morte Mesmo aos 33 anos, Rockefeller já estava buscando o seu alvo com uma determinação incrível E de acordo com aqueles que o conheciam, nada levantava o seu semblante a não ser notícias de uma boa pechincha Quando tinha um lucro alto, fazia uma pequena dança de guerra Jogava o chapéu no chão e começava a dançar Mas se perdesse dinheiro, ele ficava doente Certa vez, ele enviou uma carga de grãos que valia 40 mil dólares pela região dos grandes lagos Sem seguro Porque o seguro custava muito 150 dólares Naquela noite, houve uma grande tempestade no lago Erie Rockefeller estava tão preocupado de perder a sua carga Que quando o seu sócio, George Gardner, chegou ao seu escritório de manhã Encontrou John Dee ali andando impacientemente de um lado para o outro Vamos, insistiu Vamos ver se a gente pode contratar o seguro agora, se não for muito tarde Gardner correu à seguradora e contratou o seguro Mas quando retornou ao escritório Ele viu que John Dee estava num estado de nervos muito pior Enquanto isso, chegou um telegrama A carga havia chegado a salvo Havia escapado da tempestade Ele estava mais doente do que nunca agora Porque havia gastado 150 dólares De fato, ele ficou tão doente por causa disso Que teve que ir para casa e direto para a cama Pense nisso Naquele tempo, a sua empresa tinha um faturamento bruto de 500 mil dólares por ano Mas ele ficou tão doente por causa de 150 dólares Que foi parar na cama Ele não tinha tempo para brincar Para recriação e para nada Exceto ganhar dinheiro e ensinar na escola dominical Quando o seu sócio, George Gardner Comprou um iate usado com três outros amigos por 2 mil dólares John Dee ficou perplexo e recusou-se a sair nele Gardner o encontrou no escritório num sábado à tarde e implorou Venha, John, vamos verejar Você vai se sentir melhor Esqueça a empresa Divirta-se um pouco Rockefeller o fitou George Gardner Ele avisou, você é o homem mais extravagante que eu já conheci Você está afetando o seu crédito com os bancos e o meu crédito também Pelo que sei, você está arruinando a nossa empresa Não, eu não vou no seu iate e nem quero vê-lo E continuou a trabalhar no escritório durante toda a tarde de sábado A mesma falta de humor, a mesma falta de perspectiva Caracterizaram John Dee durante toda a sua carreira de negócios Anos mais tarde ele disse Eu nunca coloquei a cabeça no travesseiro sem antes recordar Que o meu sucesso podia ser apenas temporário Com milhões sob o seu comando Ele nunca colocou a cabeça no travesseiro Sem se preocupar sobre a sua fortuna É por isso que a preocupação arruinou a sua saúde Ele não tinha tempo para brincar ou para a recriação Nunca foi ao teatro Nunca jogou cartas E nunca foi a uma festa Mark Hanna disse que o homem era louco por dinheiro Ele era normal em outras áreas Mas era louco por dinheiro Certa vez Rockefeller confessou a um vizinho em Cleveland, Ohio Que queria ser amado Mas ele era tão frio e suspeitava tanto Que poucas pessoas gostavam dele Uma vez Morgan hesitou em fazer negócios com ele Eu não gosto daquele homem Ele disse Eu não quero ter nada a ver com ele O próprio irmão de Rockefeller O odiava tanto Que removeu os corpos de suas crianças do túmulo da família Ninguém que tenha o meu sangue Ele disse Irá descansar na terra controlada por John Dee Os empregados e associados de Rockefeller Tinham muito medo dele E aqui está a parte irônica Ele tinha medo deles Medo de que eles conversassem fora do escritório E entregassem segredos Ele tinha tão pouca fé na natureza humana Que uma vez Quando assinou um contrato de dez anos Com um refinador independente Fez o homem prometer Que não contaria ninguém Nem mesmo a sua esposa Feche a boca E administre o seu negócio Esse era o seu lema Então no pico de sua prosperidade Com ouro fluindo em seus cofres Como lavo escorrendo dos lados do Vesúvio O seu mundo privado desmoronou Livros e artigos denunciaram a guerra Do barão ladrão da Standard Oil Company Vantagens secretas com rodovias O esmagamento cruel de todos os concorrentes Nos campos de petróleo da Pensilvânia John D. Rockefeller Era o homem mais odiado da Terra Uma efígie sua foi pendurada por homens Que ele havia arruinado Muitos deles desejavam colocar uma corda Em torno de seu pescoço E enforcá-lo em um pé de maçã azeda Cartas condenatórias chegavam aos montes Ao seu escritório Cartas que ameaçavam a sua vida Ele contratou o guarda-costas Para proteger a sua vida dos seus inimigos Tentou ignorar esse ciclo de ódio Certa vez disse cinicamente Você pode me chutar e me machucar Mas eu sempre consigo o que quero Mas ele descobriu que ao final das contas Ele era um ser humano que não aguentava o ódio E nem a preocupação A sua saúde começou a enfraquecer Ele ficou perplexo e confuso com esse inimigo A doença Que o atacou de dentro para fora Inicialmente Ele mantinha em segredo as suas indisposições ocasionais E tentou não pensar na sua doença Mas a insônia A indigestão E a perda de cabelo Todos os sintomas físicos De preocupação e de colapso Não podiam ser ignorados Finalmente Os médicos lhe contaram a verdade Que o chocou Ele poderia escolher O seu dinheiro e as suas preocupações Ou a sua vida Eles o avisaram Ele devia se aposentar Ou morrer Ele se aposentou Mas antes de se aposentar A preocupação A gula Medo Já tinham acabado com a sua saúde Quando Aida Tarbell A escritora de biografias mais famosa da América O viu Ficou chocada Ela escreveu O seu rosto Transparecia a sua velhice Ele era o homem mais velho Que eu já havia visto Velho? Bem Rockefeller na época Era muito mais novo Do que o general MacArthur Quando foi recapturado Nas Filipinas Mas ele estava Fisicamente tão debilitado Que Aida Tarbell Teve pena dele Na época Ele estava trabalhando Naquele livro poderoso Que condenou a Standard Oil E tudo o que a empresa significava Ela certamente não tinha nenhum motivo Para amar o homem Que havia construído Esse povo Mas Ela disse que Quando viu John D. Rockefeller Ensinando na classe Da escola dominical Olhando ao redor E analisando os rostos De todos aqueles ao seu redor Eu tive um sentimento inesperado E que o tempo intensificou Eu sentia tanta pena dele Eu não conheço nenhum companheiro Tão terrível quanto o medo Quando os médicos Decidiram salvar a vida de Rockefeller Lhe deram três regras Três regras Que ele observou Religiosamente Pelo resto de sua vida Aqui estão elas 1. Evite a preocupação Nunca se preocupe sobre nada Sob quaisquer circunstâncias 2. Relaxe E faça exercícios leves Ao ar livre 3. Cuidado com a sua dieta Pare de comer Enquanto você ainda sente Um pouco de fome John D. Rockefeller Obedeceu estas regras E elas provavelmente Salvaram a sua vida Ele se aposentou E aprendeu a jogar golfe Começou a fazer jardinagem Conversar com seus vizinhos Brincar Cantar Mas fez outra coisa também Durante os dias de tortura E noites de insônia Disse Winkler John D. teve tempo para refletir Ele começou a pensar Nas outras pessoas Parou de pensar pela primeira vez Sobre quanto ele podia ganhar E começou a pensar Quanto aquele dinheiro Poderia comprar Em termos de felicidade humana Em resumo Rockefeller começou a distribuir Os seus milhões Não era fácil Muitas vezes Quando oferecia dinheiro Para uma igreja Os púlpitos Em todo o país Clamavam que era dinheiro sujo Mas ele continuou doando Ele ficou sabendo Sobre uma pequena faculdade À beira da falência Às margens do Lago Michigan Cujo hipoteca Estava sendo executada Ele socorreu E investiu milhões de dólares Naquela faculdade E construiu A Universidade de Chicago Famosa mundialmente Tentou ajudar os negros Deu dinheiro Às universidades negras Como o Tuskegee College Onde os fundos Eram necessários Para continuar o trabalho De George Washington Carver Ele ajudou na luta Contra os parasitas intestinais Quando o Dr. Charles W. Stiles Especialista em solitária Disse 50 centavos em remédios Curariam um homem Dessa doença Que devasta o sul Mas quem dará 50 centavos? Rockefeller deu Ele gastou milhões Erradicando o maior surto De solitária Que já atingiu o sul E foi além Estabeleceu uma grande Fundação internacional A Fundação Rockefeller Para lutar contra a doença E ignorância em todo o mundo Eu falo com sentimento Sobre esse trabalho Porque eu devo A minha vida A Fundação Rockefeller Como eu me lembro disso? Quando eu estava na China Em 1932 A cólera corria solta em Pequim Os camponeses chineses Estavam morrendo como moscas Mas no meio de todo esse terror Nós pudemos ir ao Rockefeller Medical College E fomos vacinados Para nos proteger contra a praga Chineses e estrangeiros Foram vacinados E foi a primeira vez Que fiquei sabendo Sobre o que os milhões De Rockefeller Estavam fazendo pelo mundo Nunca houve nada Antes na história Nem remotamente Como a Fundação Rockefeller É algo singular Rockefeller sabia Que em todo o mundo Havia muitos movimentos Inteligentes Iniciados por homens de visão Havia pesquisas Universidades eram fundadas Médicos que lutavam Contra uma doença Mas esses trabalhos Importantes Tinham que parar Por falta de fundos Ele decidiu ajudar Esses pioneiros Da humanidade E não assumir O trabalho Mas dar-lhes dinheiro Para que eles pudessem Se ajudar Hoje Você e eu Podemos agradecer A John D. Rockefeller Pelos milagres Da penicilina E pelas dezenas De outras descobertas Que o seu dinheiro Ajudou a financiar Você pode agradecê-lo Pelo fato De seus filhos Não morrerem De meningite Meningocócica Uma doença Que costumava matar Quatro Entre cinco pessoas E você pode agradecê-lo Por parte Das descobertas Sobre malária E tuberculose Sobre a influenza E difteria E muitas outras doenças Que ainda afetam o mundo E o que aconteceu Com Rockefeller Quando ele doava O seu dinheiro Ele tinha paz De espírito Sim Enfim Ele se sentia feliz Se o público Achava que Depois de 1900 Ele tinha ficado Ressentido Pelos ataques A Standard Oil Disse Alan Nevins O público Estava muito enganado Rockefeller Estava feliz Ele mudou Tão completamente Que não se preocupava mais De fato Ele se recusou A perder Sequer Uma noite De sono Quando foi forçado A aceitar A maior derrota De sua carreira A derrota Veio quando A empresa Que ele havia construído A enorme Standard Oil Foi intimada A pagar A multa Mais pesada Da história De acordo Com o governo Dos Estados Unidos A Standard Oil Era um monopólio Em direta violação Das leis Antitrust A batalha Foi intensa Por cinco anos Os advogados Mais célebres Da terra Lutaram Interminavelmente No que foi Até então A guerra judicial Mais extensa Da história Mas Standard Oil Perdeu Quando o juiz Kennesol Mountain Landis Pronunciou Sua decisão Os advogados De defesa Temeram Que o velho John Dee Fosse afetado Negativamente Pelo resultado Mas eles não sabiam O quanto Ele havia mudado Naquela noite Um dos advogados Ligou para John Dee E expôs A decisão Da forma Mais gentil O possível E depois Disse Medindo as suas Palavras Cuidadosamente Espero Que o senhor Não fique decepcionado Com essa decisão Senhor Rockefeller Espero Que o senhor Consiga dormir E o velho John Dee Ele apenas Deu risada Do outro lado Do telefone Não se preocupe Senhor Johnson Eu pretendo dormir Bem E não deixe Que isso o afete Boa noite E isso E isso vindo De um homem Que certa vez Ficou de cama Porque havia perdido 150 dólares Sim E demorou muito tempo Para John Dee Vencer a preocupação Ele estava morrendo Aos 53 anos Mas viveu Até os 98 Eu estava cometendo Suicida